E mais uma vez, os eventos de Bolsonaro foram verdadeiros fiascos. Pouquíssimas pessoas estiveram presentes, mostrando que Bolsonaro perdeu e perdeu muito a sua capacidade e poder de mobilização ao longo do tempo. E eu sei que alguns bolsonaristas podem cair de paraquedas aqui no vídeo e começarem a falar que os eventos em favor do Lula também foram muito esvaziados. A gente fala disso no decorrer do vídeo. Só que o que mais me chamou a atenção nos eventos esvaziados de hoje não foi a quantidade baixa de manifestantes em favor de Bolsonaro e também de Daniel Silveira. Mas sim que o Bolsonaro cedeu à pressão do Centrão, pessoal. Porque o Centrão não queria que o Bolsonaro participasse desses eventos. E o Bolsonaro participou não participando. Ele simplesmente passou, não fez nenhum tipo de discurso, não fez nenhum tipo de pronunciamento. E a grande pergunta que fica é por que o Bolsonaro cedeu a essa pressão? Será que ele não queria estar associado a mais um evento esvaziado? Ou será mesmo que o Bolsonaro jogou a toalha e está agora abaixando a cabeça ainda mais para o Centrão com relação à sua campanha para o pleito do fim do ano? Coloque nos comentários a sua opinião, deixe seu like e também envie um superchat clicando no botão Valeu Demais. E eu quero simplesmente contextualizar essa pressão que o Centrão fez no Bolsonaro porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso, trazendo mais detalhes e o link está aqui no card. Mas nos últimos dias nós tivemos algumas notícias dando conta que o Centrão não ficou nada satisfeito com o resultado final do perdão que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira. Você sabe que as tensões institucionais elas aumentaram muito, esse era o objetivo do Bolsonaro, mas não houve resultados práticos em termos de votos. O Bolsonaro não ganhou um votinho a mais com a ação que ele fez com o Daniel Silveira. E na verdade, logo depois que o Bolsonaro deu essa peitada ao STF, ele falou o seguinte Não, 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 eu não quis peitar o STF, eu só queria corrigir uma injustiça. Inclusive, o próprio Bolsonaro, como você vai ver no meu vídeo que está aqui no card, ele admitiu que, internamente, claro, que ele havia cometido alguns excessos. E o Centrão estava tentando convencer o Bolsonaro a não comparecer a esses eventos em favor do Daniel Silveira. E eu até duvidei que o Bolsonaro não fosse participar, porque as informações davam conta que ele não iria mesmo. E, de fato, ele não foi. Porque ele esteve presente, mas não discursou, e isso me chamou muito a atenção. Porque vocês sabem que o Bolsonaro, ele é um verdadeiro animal político. E se ele não é um bom governante, se ele não é um bom deputado, e nunca foi mesmo, para vencer pleitos, ele é muito bom. Porque ele nunca perdeu um pleito na vida. Desde o final dos anos 80, desde 1988, Bolsonaro, ou um integrante da sua família, disputa um pleito a cada dois anos e vence. Inclusive, venceu para presidente da república. Então, toda vez que é falada alguma coisa sobre pleitos, sobre vitórias, o Bolsonaro, ele se dá muito bem. E ele sabe muito bem como lidar com o seu próprio público. Mas hoje não. Hoje, simplesmente, o Bolsonaro não esteve presente ali com os seus manifestantes. A única coisa que o Bolsonaro fez foi uma espécie de live, enquanto ele estava percorrendo o caminho. Uma live feita pelos seus próprios apoiadores, aparentemente, pelo seu próprio staff. E uma declaração curta ali para o seu próprio staff nessa live. Porque estava bem... Parecia, né? A transmissão parecia... O vídeo que foi divulgado depois parecia uma live mesmo, por conta de todos os lags. Mostrando que aquela informação que foi trazida recentemente era verdadeira. O Bolsonaro, ele está querendo confrontar as pesquisas, mostrando o seu apoio popular, participando de lives. Então, a todo local que o Bolsonaro, ele chega, toda cidade nova que ele desce no aeroporto, ele inicia uma live, indo ao encontro da população, sendo abraçado, para mostrar que ele está sendo adorado. E foi somente isso que ele fez. Somente isso que ele fez na data de hoje. Muito estranho essa pressão. Parece que o centrão surtiu efeito no Bolsonaro. E chama também a atenção que, mais uma vez, nós temos uma manifestação visualmente, uma... não vou dizer uma prova, mas nós temos algo visual que mostra que o Bolsonaro perdeu muito da sua capacidade de mobilização. Apesar do Bolsonaro ter lá o apoio de, aparentemente, 35% da população, ele não consegue mais mobilizar o gado dele como ele já mobilizou no passado. Então, perceba que o apoio ao Bolsonaro, ele existe, mas ele não está mais tão forte como ele costumava ser. Porque no começo do governo, inclusive até durante a pandemia, Bolsonaro mobilizava muitas pessoas. E como você pode ver, o evento na esplanada, não tinha quase ninguém. Depois que o Bolsonaro passou, os manifestantes foram embora. E isso é muito significativo, pessoal, porque mostra um enfraquecimento do Bolsonaro em um momento que ele não poderia, de modo algum, estar fraco. E aí vão dizer, ora, mas as manifestações em favor do Lula lá no Paquimbu também foram muito esvaziadas. Mostrando que o Lula também não tem grandes poderes de mobilização como ele já teve. E aí você pode até estar correto. Só que existe uma diferença muito importante do Lula para o Bolsonaro. O Lula lidera a corrida, pessoal, para a presidência da República. E as pesquisas mostram que a distância deles está muito igual. E mais ainda, que no segundo turno, o Bolsonaro não cresce tanto assim. E se o Lula está liderando as pesquisas, ele tem uma vantagem sobre o Bolsonaro, que é na hora de passar o chapéu. É muito mais fácil receber doações àquele candidato que está liderando as pesquisas. E o Bolsonaro não está. Então como que o Bolsonaro vai conseguir passar o chapéu e receber doações, sendo que as pesquisas não mostram uma recuperação do Bolsonaro e toda vez que ele chama as pessoas para ir nas ruas, as pessoas não reagem. E nós temos que lembrar que a campanha do PL é uma campanha cara. Porque a quantidade de pessoas que se filiaram ao PL depois da fusão do PSL com democratas foi muito grande. Vai ser uma campanha cara, tanto a de Bolsonaro quanto para os parlamentares. Então o Bolsonaro precisa sim de dinheiro. E mostrando que ele não tem poder de mobilização, mostrando que ele não tem força para vencer o pleito. Como ele vai conseguir essas doações? Aí que está, pessoal, a grande questão do Bolsonaro. E existe aí também uma outra questão que pode ter assustado o Bolsonaro. Porque vocês sabem, e antes de entrar nessa questão, se você chegou até aqui, obviamente, se inscreva no canal porque você gosta desse tipo de conteúdo. E como eu já falei para vocês no meu vídeo mais cedo de hoje, o link está aqui no card, existe uma possibilidade do Rodrigo Pacheco frustrar os planos do Bolsonaro revogando alguns direitos presidenciais com os indultos. E eu falei nesse vídeo que vencer o pleito se tornou uma questão de vida ou morte para o Bolsonaro ou uma questão de liberdade e prisão, tanto de Bolsonaro como os filhos dele. E o Bolsonaro, ele sabe disso, ele tem consciência disso. E ele espera, pelo menos, que ele possua uma mobilização mínima para quando os processos contra ele começarem a avançar. Porque o Bolsonaro, ele tem processos que estão arquivados, estão paralisados, melhor dizendo, suspensos, porque ocorreram antes dele se tornar presidente da República. E agora, quando ele terminar a presidência, esses processos contra Maria do Rosário e outras coisas, eles vão ser colocados na jogada de novo. Fora os processos e os inquéritos que o Bolsonaro tem enquanto presidente. E aí são seis, sete processos. A força jurídica contra ele vai ser muito grande. E ele vai sofrer represálias. Porque ele provoca as instituições, ele peita as instituições. E há uma grande vontade de punir o Bolsonaro. Então ele vai precisar, ele precisaria, quando os processos começassem a avançar, da força da população, para falar o seguinte, olha, eu sou um perseguido político. Eu sou um perseguido, estão querendo me prender por conta de perseguições, mas na verdade eu sou inocente. Só que se o Bolsonaro não tiver pessoas, não tiver apoiadores, não tiver o gado dele para entoar essa narrativa, para brigar por ele nas ruas, como ele vai fazer? E ele tem mostrado nesses eventos públicos, lá no 7 de setembro, esvaziadíssimo, nas motossiatas, e agora, hoje, que ele está muito, muito fraco com relação ao poder de mobilização. E eu espero, agora, de uma vez por todas, mas eu sou inocente, tá? Eu sou muito inocente, eu sou até mesmo ingênuo, porque toda vez que tem uma manifestação dessa de Bolsonaro, eu sempre venho falar, eu espero que dessa vez as pessoas acordam, mas elas não acordam. Então, depois de hoje, ficou muito, mas muito claro, Bolsonaro não tem força para dar golpe. Ele não quer dar golpe, ele não tem nenhum interesse em dar golpe. Já expliquei para vocês em vários vídeos aqui no canal. Mas hoje, ficou mais uma vez muito claro, ele não tem força, ele não tem respaldo, ele não tem apoio populacional para aplicar golpe nenhum. Porque quando ele chama as pessoas, as pessoas não vão. E ele usou esse episódio do Daniel Silveira com todas as forças para mobilizar as pessoas a irem às ruas nesse 1º de março. E elas, simplesmente, não foram. Agora, só para aproveitar desse finalzinho do vídeo, de fato, os atos, chamou, chama a atenção, que tanto os atos pró-Lula, quanto os atos pró-Bolsonaro, foram esvaziados. E aí eu lanço uma questão para vocês, vocês podem discutir aí nos comentários, eu não tenho uma formulação a respeito disso ainda, então vou precisar jogar para vocês, a nossa comunidade de reflexão, que parece que esses atos, eles também foram esvaziados por uma espécie de cansaço da população com a política. Isso é muito, mas muito ruim, pessoal. Muito ruim mesmo. Mas eu não tenho, não sei se... Não consigo desenvolver, o cachorro está latindo, atrapalha aqui o meu raciocínio, ainda mais deve ser um cão bolsonarista, né, para latir enquanto eu atrapalho, mas ele já terminou de latir, né, já quis se manifestar, faça igual o cachorro, se manifesta aqui embaixo também, porque pode ser um cansaço da população. Vocês acreditam que também houve um cansaço da população com relação à política, por isso que a política não consegue mais reagir tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro, por se sentirem abandonados? Abandonados pelo Lula naquele momento que a população foi às ruas e o PT não foi lá em 2020? E pelo Bolsonaro também, por conta de todo o caos social que o presidente jogou o país? Fica aí uma hipótese para vocês discutirem nos comentários, e principalmente, Bolsonaro foi estratégico ou ele foi um arregão nas manifestações de hoje? Coloquem nos comentários, eles são todos de vocês.